Se uma pessoa perguntar para o mestre, o que seria a essência da capoeira, o elemento mais importante na capoeira, como o mestre responderia? A essência é o que a pessoa traz e compartilha, o conhecimento. Tanto para a vida como para a capoeira, a essência é o conhecimento, é aquilo que você importou, é aquilo que eu importo, que você importa. Mas cada um é cada um, então nesse caso... Então vai ter escolhas, as escolhas vão se divertir, mas é o conhecimento através da prática, porque com a prática a gente aprende com o nosso gesto, a gente aprende com o nosso corpo. Isso é que vai, a essência, isso é que vai te tornar rico. São os seus bons afetos, aquilo que você tem com os seus filhos, aquela verdade.